Givanildo Costa, comunicando. Se vocês disserem, o mundo não quer a vossa língua, respondei corajosamente, quer queira que não, muito cedo, ou mais tarde, o mundo terá de aceitá-la. Porque não pode ser de outro modo. Quando ouvir, diz, diz, quando ouvir, diz, dizem que apareceu uma nova língua, dizem que esta ou aquela sociedade científica, o congresso deseja escolher tal ou qual língua, ou criar uma nova, respondei com desassombro. Todos esses boatos ou empreendimentos se fundam na mais absoluta incompreensão da essência e da história da ideia de uma língua internacional. As tentativas, não somente de indivíduos, como também de associações inteiras, repetiram-se já muitas vezes. E todas as vezes terminaram e tinham de terminar no mais completo fiasco. Língua internacional só pareceu esperada. Onde dirás, Alvi? Lá mando ne volas vialínguva? Respondo coragem. Tu, lá mando, ne volas vialínguva? Respondo coragem. Tu, lá mando, volas ou ne volas? De pli ao mal, pli frui, devus accepti, jen. Char, alie, esti nepovas. Quien vi audos, onde dirás, que apelis nova língua? Onde dirás, que tia ou alia instruita associação ou congresso deseja elegir tia ou alia língua ou criar novas línguas? Respondo coragem. Tive tutei famos ou entreprenos estão fundidos sobre o mais absoluto não compreendido do essencial e da história da ideia de língua internacional. Tive provas de la flanco ne solle de privatae personoi, sed anco de tutai societoi repetidias. Iam, multai foioi. Cai, ciu foie? Fini, finages cai, devis finage per la idea plena de fiasco. Língua internacional povas e sinur esperanto. Pequeno trecho do livro Esperanto, essência e futuro da ideia de língua internacional, cujo autor é Lázaro Luiz Amerhof, criador do Esperanto. Em tradução do Esperanto para o português, feito pelo esperantista brasileiro Ismael Gomes Braga, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Texto, está entrando no ar, Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. E é esse, bonantra, caravitinho, que as frutas mim. Bonamateno, minha cara, Mico Clever, tive o Fartasone, da família, o Fartasone, Carula. Oh, do, tu vi áudio, lá sono, maçama, escritou o som diferente? Uau! É o meu amigo, Clever, o seu, na sua batuta. Ele que está transmitindo o nosso programa, Esperanto a Língua da fraternidade. Minha amiguinha no Marli, tive o Fartasone, a Marli Martins, que o Lojas, é, Laisulo, o Benestro, a minha amiga Marli, que o Maraquina, é do Governador. Aquele abraço, garoto, começa a telefonar. 3386, 1400 pra você, 3386, 1400 pra você. 3386, único lugar, nulo, nulo, que a maravilha pra você. Olha que bom, hein? Muito bom, aquele abraço. Está começando o programa de toda a humanidade. Pois, aliás, o programa da Rádio de Janeiro é uma maravilha. Incrível, vai pra todo mundo, é claro, é Facebook, é internet, é YouTube, você quer mais do que? Parabéns você do YouTube, você da internet, você de modo geral. Começa a participar, é, começa a participar. Quero mandar aquele abraço aos meus amigos lá do Larra de Interesse, tem que ter uma porção deles, faz tempo que eu não vou lá, que coisa, coisa séria. Pois é, a pandemia está aí, mas a gente está falando pelo Facebook, já tem amigos que é do Larra de Interesse que continuam estudando comigo, é toda quarta-feira, olha só, pessoal, é maravilha, hein? de cinco às seis e meia da tarde, e você quer participar do curso também? Então, de quatro às cinco, olha ali, garoto, naturalmente, é claro, é só entrar em contato conosco, no final do programa, telefone pra gente. Olha só os amigos de lá, o meu amigo, a Luísa Guigino, meu amigo, o Luísa, a Leila, a Bete, a Vera, a Thaísa, a Márcia, o Valmin, e o meu amigo João. Quanta gente, que maravilha, que coisa maravilhosa pra todo mundo. Joaida, cadê você? Você sumiu, hein, garoto? Pois é, pois é, pois é. Mas olha só que maravilha, quero mandar aquele abraço também pra aquela nossa queridíssima família do nosso Fabiano Henrique e companhia. Aquele abraço pra ele e pra toda a família, aquele abraço fraterno, obrigado, garoto, ele que tá sempre participando conosco, muito bom, muito legal. Mas olha que interessante, fazendo uma pesquisa pra ilustrar o nosso programa, descobri aqui algumas coisas. E aí, descobri umas máximas que cada vez que eu passei pro programa, sempre trago aqui pra vocês. Que eu achei maravilhoso cada vez que a gente usa aqui esse nosso programa. Vez por outra, eu digo assim pras pessoas, olha pessoal, esforce-se, não deixe de fazer algo, trabalhe, não deixe pra depois o que tem que fazer agora, mas para o bem. Pois é, e eu vi essa máxima em algum lugar, não me inveje, trabalhe, olha aí, não me inveje de trabalho, você tá fazendo isso, meu jovem Clever? Claro, tá ali, tá batuta, tá trabalhando, pois é. Sabe como é que ficou em Esperanto isso? Nem viu mim, promia sucesso, lavouro, gostou? Eu tenho pessoas que não gostam da peteca, né? Como é que fica isso, pessoal? Para você que fica somente em brisas altamente repousantes, vamos trabalhar, vamos trabalhar, que coisa maravilhosa para todo mundo, que coisa boa. Presta atenção, pessoal. Nessas atividades, portanto, nós sempre procuramos ilustrar com alguma coisa, né? e hoje, pesquisando, descobrimos esperantistas que falam bem do Esperanto, não porque quer privilegiar o Esperanto, mas porque sabe da importância do Esperanto. E olha só o que é que ele disse lá atrás, esse jovem brasileiro, ele que é redator de uma revista mais importante do mundo, olha só o que é que ele disse, não vai dizer o nome dele agora, hein? Em 2005, participei de um concurso da Teio, Organização Mundial da Juventude Esperantista, e recebi um patrocínio para viajar ao Congresso da Juventude Esperantista na Polônia. Aproveitei essa chance e passei em um mês em quatro eventos de Esperanto em quatro países diferentes. Isso foi uma aventura inesquecível para mim, que pela primeira vez viajei para o Estêdio. Meu principal interesse do Esperanto é o seu lado cultural e eu sempre quis criar música em Esperanto. Gostaram? Pois é, quem disse isso é o entrevistado de hoje. Não vou dizer o nome dele agora não, digo depois. Temos a seguir, meu jovem técnico. Esperanto em Pequenas Doses Uma das características do Esperanto é ser muito mais fácil que as línguas nacionais. Zamenhof, o criador da língua internacional, eliminou ao máximo as irregularidades e exceções gramaticais, de modo que conseguiu resumir a gramática da língua em apenas dezesseis regras simples. Veja, por exemplo, a regra de número oito. Toda palavra se pronuncia como se escreve. Cada letra do alfabeto do Esperanto tem sempre o mesmo som e só existem cinco vogais básicas de fácil apreensão para ocidentais e orientais. O Esperanto é uma língua tão fonética e clara que uma pessoa que aprenda bem o seu alfabeto é capaz de escrever uma palavra que lhe seja ditada mesmo que não saiba o seu significado. é por isso que o Esperanto é fácil. Comunicando Givanildo Costa Gostaram do nosso queridíssimo Paulo Sérgio Viana e sua voz uma voz ali eu já disse para ele Paulo Sérgio prepare-se que nós vamos arranjar um quadro aqui no nosso programa Paulo Sérgio que criou um dos criadores da juventude esperantista do Brasil eu junto lá com 16 17 anos e até hoje andava tudo parabéns meu jovem você Luiz Sartorato Jai Salles e foi muita gente que maravilha que coisa legal vocês prestaram atenção claro que prestaram atenção mas já quero avisar para vocês que está participando conosco o Pedro Luiz lá do Valqueiro está mandando aquele abraço de Gionildo e Cleve aquele abraço pois não garoto obrigado você começa a mandar o seu abraço para a gente mas eu queria fazer um comentário rapidinho pois é com relação o início do nosso texto quanta gente isso não vai funcionar o papai já falava e o vovô já também e vocês ficam insistindo e já morreu e aí o pessoal supe ué existe ainda pois é o Zabin Hoff disse isso em 1905 e continua garotas gostaram que maravilha nós temos aqui a seguir meu jovem técnico responda se você é capaz e com vocês são capazes capazes demais a semana passada fizemos uma pergunta que foi como é essa frase em Esperanto aprenda Esperanto e temos suas opções e a correta foi a letra C Lerno Esperanto quando acusativo hein Lerno Esperanto maravilha e quem ganhou foi o meu amigo Júlio Caldas ele foi lá na cooperativa receber seu prêmio olha só hoje o prêmio pessoal é um carro desculpa brincadeirinha na verdade é um carro não é uma maravilha de livro do meu amigo Gerson Simões no outro lado da vida morreram e voltaram para contar que eu já passei por Esperanto e estou procurando uma editora para editar pessoal é do meu amigo Gerson Simões esse livro é maravilhoso em português e passamos por Esperanto guardando editura para imprimir para editar e também um chaveiro das associações perdidas do estado do Rio de Janeiro que nós tivemos o prazer de participar e continuamos participando que maravilha será que será que se não temos o que seguir meu jovem Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje palestra virtual direto de São Paulo argentinos organizam um congresso virtual exonerado dois meses depois de embossado renovado o site da academia de Esperanto um giro pelo movimento esperantista trabalhador do Esperanto retorna ao plano espiritual detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista comunicando Givanildo Costa temos o que a seguir meu jovem Clever entrevista portanto como vocês já sabem o nosso programa ele é bastante variado tem vários quadros e o quadro que nós estamos entrando nele é um dos mais esperados ele trata de entrevista entrevista que nós fazemos com pessoas que seja do Rio do Estado de outro Estado de outros países e que maravilha quando temos companheiros dando seu testemunho falando da Liga Internacional e agora vamos direto para Ribeirão Preto São Paulo vamos conversar com um amigo de muitos anos um jovem não é tão jovem não é tão jovem como antigamente mas é jovem ainda ele que está ligado a atividades profissionais com vídeos e outras atividades só que além disso ele é o redator da principal revista que representa o jovem esperantista mundial que é a Contato Contato que chama-se Contato em nossa língua ele portanto é um companheiro também que fala o esperanto além de falar o inglês espanhol e o esperanto não precisa nem falar e nós vamos falar com o nosso querido Rogine Pavinsky Saluto Saluto não vamos dizer a nossa idade não tá bom quando acredito que em 2003 ou 2007 rapaz já faz um tempo bom mas Rogine que prazer aqui estar novamente nesse bate-papo tão informal ligado ao esperanto você que faz um trabalho primordial trazendo a voz do jovem pra todo mundo através da língua dos Amerhoff ou a língua de todos os povos como é que tá todo esse seu trabalho todo esse desdobramento você como redator dessa revista tão importante que foi criada lá nos anos 60 se eu não me engano é Giovani o Doar Contato é uma revista já que foi lançada em 1963 pelo então presidente da Associação Esperantista de Jovens Mundial que a gente conhece como Teio que é Tutmonda Esperantista e no Lar Organizo eles eles decidiram então lançar um um periódico que pudesse expressar a voz do jovem de várias partes do mundo que falaram esperanto então eles decidiram lançar Contato que tá até hoje aí no mundo né apresentando esse ponto de vista do jovem de várias partes do mundo sobre vários temas desde política até cultura arte poesia música uma revista que fala de todos esses temas em esperanto e ela não fala especificamente do esperanto ela é uma revista diversa né de temas diversos mas não fala do movimento esperantista em si ela fala do mundo através do esperanto eu achei maravilhoso todo esse esse desdobramento do movimento esperantista internacional que está à frente ao E.A. que é Universal Esperanto Sottsil que é a Associação Universal de Esperanto com a sua sede em Roterdã na Holanda quando lá muito antes de ser fundado a revista Contato já há quase dois séculos atrás se fez a revista com o nome Esperanto né estabelecido pelo órgão máximo que representa o movimento internacional e quando surge o do jovem e claro que eu nem imaginava estar no movimento nessa oportunidade isso fez um desdobramento de tal forma em que o movimento alavancou-se pelo mundo afora não? Sim com certeza e se tornou uma associação irmã né gêmea da U.E.A. que elas trabalham conjuntamente e ao mesmo tempo também criou seus próprios congressos né os congressos jovens que tinham suas próprias temáticas de discussão e própria programação Eu achei interessante porque o próprio órgão jovem que é ateio como você disse o Timon da Esperanta Esperantista organiza ela tem a sua sede também junto com o da Associação Internacional de Esperanta ou Universal de Esperanta em Roterdã na Holanda não é isso? É isso mesmo elas então são associações que trabalham em conjunto mesmo porque os jovens né tem uma uma vida mais às vezes mais corrida mais atarefada com estudos e trabalho então acaba tendo essa ajuda vamos assim dizer da U.E.A. em tanto termos de sede como em termos de estrutura organizacional interessante em que não faz muito tempo aqui pelo Brasil eu conheci uma jovem você deve conhecer ela deve ter estado por aí também quiser nem ter estado por aí também ela anda pelo mundo afora assim como você já conhece alguns países que estão esperando que foi a Manuela que o ano passado esteve aqui pelo Rio lá da Romênia e a Manuela veio aqui pelo Brasil e já veio interessada pelo Esperanto e a beleza que ela aprendeu inclusive o Esperanto nesses contatos de tal forma que hoje ela é uma representante do movimento esperantista em nível internacional em função de todo um trabalho do Esperanto envolvendo o jovem não e interessante você falar da Manuela que ela é uma colaboradora da nossa revista ah é que legal a Manuela escreveu escreveu uma matéria de capa para a revista ainda este ano que legal a Manuela que é uma idealista incrível fiquei impressionada jovem muito jovem ela e já saí pelo mundo envolvido com o Esperanto é incrível o trabalho que ela fez agora você que já rodou pelo mundo também graças ao Esperanto quantos países você já conheceu ou quantos esperantistas correspondentes você tem em várias partes do mundo nossa eu não sei contar porque só pela revista que eu estou em contato praticamente diariamente com com pessoas do mundo inteiro por conta da revista né este ano este ano está fazendo vai fazer agora no final do ano dez anos que eu estou na redação dessa revista nossa senhora e a gente não sabia disso olha que interessante é interessante ou ruim você fazer um trabalho sério como esse o próprio movimento esperantista não sabe claro o movimento jovem sim mas no total em que um companheiro um jovem do movimento esperantista do Brasil já está redigindo uma revista importante há mais de dez anos ou quase dez anos há dez anos eu estou fazendo este trabalho então eu já eu já sou recordista nessa revista é mesmo recordista 60 anos sou recordista de tempo é mesmo rapaz que interessante mas aí você nesse contato com a revista você tem contato diário com pessoas de várias partes do mundo quais países você já já visitou usando o Esperanto assim como correspondente do mais diverso quantos já estiveram na tua casa ou você já esteve na casa deles nessas tuas andanças já são já são 20 anos que eu falo Esperanto 20 anos e ativamente desde que eu aprendi a língua e entrei no movimento eu nunca mais saí sempre foi um crescendo de atividades então eu tive oportunidade de conhecer não sei exatamente dizer se são dez se são doze países eu nunca guardo esse número sabe eu estou sempre contando para ver se é isso mesmo mas acredito que seja dez ou doze países que eu já visitei e através do Esperanto e assim muita sorte eu tive de poder utilizar o Esperanto nessas viagens nessas atividades você já teve tanto na Europa já teve na África na Ásia América é fácil você tem contato frequente muito eu tive mesmo na Europa mesmo na América do Sul mas nos outros continentes ainda não ainda não daqui a um dia quem sabe você não está lá para o lado da África na Ásia e aí e aí vai o Pavinsky pelo mundo afora é isso mesmo tomara 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 agora correspondente você naturalmente tem vários quais deles ou qual o dele ou dela que há anos vocês se falam através do Esperanto só usando o Esperanto olha eu não sei te dizer agora por quê porque muitos esperantistas vamos supor dez anos atrás alguns eles assim é dá uma desaparecida depois volta né às vezes a pessoa deixa de usar um pouco a língua depois de alguns anos volta mas existem pessoas que desde o começo eu tenho contato ativo né não só pela revista mas pelos interesses em comum posso citar agora que eu lembro o Florian Martorell que é o o dirigente da gravadora Vinyl Cosmo né lá na França incrível de fácil acesso e a gente tá sempre em contato por questão de música ele envia discos pra nós fazermos a resenha na revista e uma pessoa com quem eu tenho muito apreço já me hospedei na casa dele isso lá em Paris ele mora em Paris se não me engano né ele mora em uma vila na região de Toulouse ah Toulouse lá na França né então Martorell é uma das figuras mais conhecidas então no meio musical que a gente vai falar daqui a pouco sobre o meio musical que é a tua área também outros esperantins que você teve bastante se tem algum que você possa lembrar nesse instante além do Martorell Floreal eu já tenho contato com ele vamos supor há quase 20 anos sim um mais recente também que eu tenho grande apresos pela amizade que eu tenho já há mais de 10 anos é o Irek Bobrijak da Polônia que é um redator-chefe de um podcast que chama Varsovia Vento que maravilha o Varsovia Vento que a gente sabe por informações que é um órgão que é um um instrumento importantíssimo movimento esperantismo naquela região da Europa Polônia os países próximos também a Polônia como Letônia Lituânia enfim comunicando Givanildo Costa que maravilha que a entrevista nós tivemos fazer uma primeira parada depois tem uma segunda parada e esqueci de dizer qual é a pergunta olha só pessoal qual é o nome completo do Zamenhof será que é na opção A Lazaro Ludovico Zamenhof será que é na B Ludovico Lazaro Zamenhof ou será que é na C Antônio Lazaro Zamenhof será que é A será que é B será que é A sei não sei não sei não temos aqui a seguir meu jovem Cleber O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas a maior disponibilidade de cursos em todos os níveis a mais movimentada agenda cultural a maior variedade de livros CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220 7486 na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Está no ar Esperanto a língua da fraternidade Está no ar Esperanto A Língua da Fraternidade Apresentação Givalildo Costa Trabalhador do Esperanto retorna ao plano espiritual num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista O professor Paulo Nascentes é o convidado do mês da Associação Paulista de Esperanto No próximo dia 28 ele vai palestrar sobre o tema Redação Essencial Dicas para uma produção de texto eficaz A preleção será transmitida pela internet com início às 5 da tarde Detalhes no endereço www.easp.org.br O Congresso Argentino de Esperanto deste ano vai acontecer de modo virtual O evento está marcado para os dias 21 e 22 deste mês As inscrições são gratuitas e o formulário pode ser encontrado no site da Liga Argentina de Esperanto Empoçado em 1º de setembro o diretor da Organização Mundial da Juventude Esperantista Robert Nielsen pediu exoneração do cargo A decisão foi comunicada na última terça dia 10 De acordo com o site Libera Folio o motivo apontado foi a impossibilidade de conciliação de horários com a vida acadêmica Nielsen era responsável pela divulgação do idioma nos países e por seu uso nos vários ramos de atividade humana Por esses assuntos vão responder provisoramente os diretores Roger Hurman e Carlos Pesqueira Alonso Renovado o site da Academia de Esperanto Detalhes com Julieta Dulce A Academia de Esperanto renovou o seu site A novidade foi anunciada no último dia 4 A página da instituição não recebia atualizações desde 2015 Diante do risco de perder todo o conteúdo já publicado a direção da academia migrou a homepage para o servidor da entidade Esperanto Studies Foundation nos Estados Unidos Uma comissão dirigida pelo acadêmico Lee Miller foi criada para cuidar O colaborador Jorge Rafael Nogueira é o responsável para cuidar do espaço virtual localizado no endereço www.academia.k traço de traço esperanto ponto org para o departamento de Esperanto Julieta Um giro pelo movimento esperantista O site da revista El Popola Tinio está fora do ar pelo menos há 15 dias O grupo de divulgação espírita através da imagem vem lançando vídeos de temática espírita em português e em Esperanto em auxílio à campanha permanente de combate à ideia de suicídio A Liga Brasileira de Esperanto liberou acesso às edições eletrônicas da revista Brasila Esperantisto A Rádio Rio de Janeiro apresenta aos domingos às seis da manhã o programa Curso de Esperanto pelo Rádio O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47 Sobreloja 208 no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220 7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Faleceu em São Paulo na última terça-feira o esperantista Genildo Martins Coelho Atualmente ele era membro da diretoria da Associação Paulista de Esperanto tendo ocupado a presidência da entidade por vários mandatos Coelho era professor aposentado da área de física O desenlace ocorreu após longo período de internação embora não tenha sido divulgado a causa Genildo Martins Coelho foi um dos mais valorosos trabalhadores da causa esperantista no Brasil e no mundo A notícia de seu falecimento causou grande consternação no país e no exterior Rádio Rio de Janeiro Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é Pois é Pois é Pois é Passipa Gondos Quero que você passipe A Carmen lá de Caxia está mandando aquele abraço e o programa ótimo contagiante eu fiquei altamente esfusiante esfusiado gostou você nunca escutou falar isso não é garoto Pois é Uau Minha amiga Carme aquele abraço minha jovem o meu amigo Júlio Calda dizendo que a letra é a olha sempre acerta pessoal quero que você participe também meu amigo João Constância apareceu rapaz ele voltou meu jovem João Constância que está mandando olha só o que ele mandou é legal né rapaz olha só trabalho verso inveja não inveje trabalhe enquanto a inveja adoece e empobrece o trabalho enriquece e enobrece esse garoto é incrível você não quer fazer publicar um livro garoto com histórias máximas você e aquele nosso garoto Lari Madureira olha só que maravilha mas olha só deixa eu fazer apenas um pequeno uma parada aqui na verdade né nós queremos bem solidarizarmos com essas condolências com relação a nosso amigo Genildo companheiro trabalhador muito feliz pelo movimento e agora vai trabalhar mais ainda no plano espiritual ele quer espírita também foi presidente da associação paulista muito conhecido pelo movimento enfim que Deus abençoe nosso querido irmão tá bom e a outra coisa também a gente quer registrar que ontem eu devia ter sido entrevistado lá pela TV Brasil TV Web e rádio também com meu amigo Neide e sua esposa Ayayá mas teve um problema na hora da conexão desculpe amigos deixei vocês mas prepare-se que nós vamos ser novamente convocados tá bom pessoal muito obrigado e desculpem se eu não consegui entrar a tempo para conversar com você semana que vem a gente faz isso pois é pois é pois é mas vamos continuar ouvindo o nosso querido Rogênio Pavinsky quero ouvir o tema a cada programa nós temos um tema o tema do nosso programa o jovem esperantista e o uso do esperanto na construção de um mundo melhor você vê realmente esse mundo melhor se fazendo onde o jovem esperantista tem sido veículo para isso embora as falhas embora as dificuldades olha o a pessoa que aprende esperanto né ela acredita que que é possível que há um caminho né que há um caminho o esperanto está aí como um caminho para isso né para tornar um mundo mais igualitário mais justo mais fraterno de certa maneira né agora a partir do uma coisa é a gente ver né isso sendo construído a partir do esperanto e eu e a gente eu acho que a gente tem que ser aquela como o Gandhi diz né a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo a gente tem que fazer então para mim é muito simples né a questão de aprender esperanto eu vi que é uma coisa válida que é funcional que é útil demais e que traz toda essa bagagem de de idealismo então para mim nunca teve nunca tive dúvidas na minha juventude quando eu aprendi a gente aproveita mais das ideias né de se se embarcar nas ideias e adiante mas o mundo é complicado né a gente não vê a melhora assim é difícil ver a melhora né mas a gente tem que tentar mesmo assim é isso que eu penso fazer o que é certo então as coisas que acontecem no movimento esperantista que eu entendo como uma espécie de melhora e acho até que a humanidade futura vai usá-lo é o passaporte servo serviço de passaporte onde você eu tenho comentado isso nos programas onde as pessoas de várias partes do mundo visitando esperantistas esperantistas abrigam aquelas pessoas sem conhecê-las só por ser esperantista de suas casas conheço vários casos eu conheci um esperantista russo que era o Igor o Igor depois fixou aqui pelo Brasil era comum você encontrar o Igor na casa das pessoas em função do passaporte servo muita vez nem passaporte servo era mas em função desse aspecto fraterno e aí eu fui observando que esse tipo de procedimento se faz pelo mundo afora e que a humanidade futura acreditamos nós após as dificuldades diversas vai andar por esse caminho, não? Olha, eu espero que sim a gente deseja que o mundo melhore que as relações sejam mais mais simples mais baseadas nas ideias nas amizades nas ideais e não baseada que as relações são hoje em dia baseadas somente em capital em dinheiro em interesses a gente espera que seja mais assim e eu já usei do passaporte acervo já usei já dei hospedagem como é que foi você hospedou quem? eu hospedei um amigo da Islândia Islândia? da Islândia? da Islândia? da Islândia? da Islândia? da Islândia? Oi? da própria capital de Requiavique? eu acredito que sim não tenho certeza que é mesmo que legal porque a Islândia é tão pequena rapaz que se não for a capital é ali perto é realmente realmente e já fiquei também hospedado na residência de pessoas que também não me conheciam no momento que virei grande amigo em que locais? em que país? em Paris eu fiquei na residência de um amigo que ele não estava nem em casa e ele deixou a chave pra eu entrar que legal você veja então o Esperanto eu costumo dizer que os procedimentos do Esperantista do movimento Esperantista é o futuro de amanhã embora o pessoal não acredite mas a gente vivencia isso no dia a dia você vai dizer ah então o Esperantista é perfeito? não, nós temos lá as nossas idiosicrasias mas a gente vai em frente né? temos muitos e bastante né? agora como é que é essa tua atividade? você musicista olha pessoal está aí um cantor ele está à frente de uma banda musical de muitos anos conhecido no mundo inteiro é que ele é muito modesta né? se fosse um cantor desses populares estaria sendo estava pagando nós estaríamos pagando o cachê pra ele agora é isso mesmo como é que está a gente ter um trabalho junto ao jovem junto à música o jovem de modo geral você é um dos artistas mais solicitados nos congressos nacionais e internacionais eu sou um grande entusiasta da música né? sim então nós gravamos um disco com essa banda super nova já faz alguns anos já e depois nós tocamos em alguns festivais tocamos em alguns congressos internacionais no Brasil tocamos um pouquinho também mas já faz algum tempo que que não estou tendo tempo né? para me dedicar a esse projeto em especial mas a gente está sempre ligado no mundo da música é na verdade eu já escutei a super nova companheiros do mundo ouvinte da rádio dizia aos que o tanto devia ir a rádio de São Paulo em janeiro o super nova é uma das bandas de músicas do jovem muito solicitada ultimamente em função das lutas né? da própria dificuldade do próprio Roger que está à frente desse trabalho existe todo no trabalho agora você falando de música me faz lembrar sabe de quem? você está lembrando de uma banda musical constituída pelo jovem que fez um furor no nosso país está lembrado dela? a Merlin a Merlin nossa a Merlin realmente fez um sucesso e ainda até hoje eu ponho as músicas as músicas dele para tocar no programa né? assim como aquela outra lá do pessoal da Tchecoslováquia que eu não consigo lembrar agora o Te Amo Te Amo nossa que maravilha essas bandas se não houvesse tanto preconceito estaria sendo sendo sempre lembrada pelo movimento internacional não esperantista o que você acha? tem muito artista bom muito artista talentoso que faz as músicas em Esperanto eu sou fã acompanho sempre acompanho tudo que está sendo lançado e de acordo com as possibilidades sempre chamo também assim como você me convida para fazer a entrevista eu convido os artistas para serem entrevistados na Contacto ah que maravilha aliás tem um um companheiro musicista você conhece ele bem é maestro que é o Flávio Fonseca que eu conheço há muitos anos você tem tido contato com ele de modo geral? Flávio Fonseca é um grande amigo também já estivemos juntos em alguns eventos mas faz um tempinho que a gente não tem contato embora nós temos participado recentemente de um projeto online que foi este ano até que fizemos que nós gravamos um trecho cada um de uma música do artista argentino Alejandro Cozavela sim eu conheço que chama Labordo sim e nós fizemos um vídeo colaborativo que legal onde vários artistas do mundo cantou um trechinho dessa música que maravilha muito legal aliás e o Flávio Fonseca participa assim como eu que maravilha aliás tem um site se não me engano com o nome de Brasila é esse projeto melhor dizendo Brasila Colecto né que é coleção brasileira é isso mesmo? ele tem um site sim que ele divulga músicas traduções é do Flávio Fonseca é um projeto dele mas Rogério que maravilha é um prazer falar com você é pena que você não está sempre presente na nossa atividade prepare-se que nós vamos convocar você outras vezes em nossas atividades maravilha estou dispor agora com relação ainda a contato você a gente sabe que a imprensa esperantista sofre e como sofre com relação não só de divisas seja dinheiro para sustentar assim como a própria dificuldade de penetração ainda do esperanto a gente já sabe que hoje no mundo segundo pesquisa que está sendo feita por aí já temos de 5 a 10 milhões de pessoas falando de esperanto pelo mundo afora aqueles que dominam e aqueles que não dominam aqueles que são simpatizantes aqueles que já estudaram entendeu e a gente observa que nessa atividade do esperanto há portanto um crescente mesmo com essas dificuldades como é que você se situa na revista contato que não tem muita gente coordenando aí você que é o principal retratador da luta da imprensa esperantista não falta não só por falta de dividendos ou seja de dinheiro para sustentar como também não tem muita gente envolvida com essa tarefa como é que você se se situa na contato nessa dificuldade muito grande e isso você deve ter bem essa experiência porque recentemente tivemos uma experiência similar a essa com o Fabrício lá de Brasília junto aquele jornal conhecido do mundo inteiro que é agora não consigo lembrar o Heroldo o Heroldo o Heroldo de Esperanto como é que todas essas tuas agrulhas essas tuas dificuldades para botar a revista mensal para todo mundo é realmente não é fácil a contato ela é bimestral na verdade ela é bimestral é bimestral ela tem seis edições por ano e que também não é ela é fácil acho que mensalmente seria impossível para nós assim mas no nosso caso é bimestral e também não é fácil agora as dificuldades sempre existiram sempre vão existir sempre vão estar aí de uma forma ou de outra a gente faz o que é possível e a gente tenta sempre fazer um pouco do impossível dar um passo a mais sempre tentando melhorar enquanto a gente tiver ainda a garra tiver energia tiver o apoio da organização a gente vai estar sempre tentando melhorar esse ano é um ano especial não só para mim comemorando 10 anos mas também mas também para a revista que ela a próxima edição a última edição do ano é de número 300 um número super especial 300 edições de uma revista esperantista então nós vamos comemorar estamos planejando algum tipo de comemoração para marcar essa data tão especial de uma revista tão querida que existe há tantos anos aí no movimento esperantista mundial 300 edições já nossa que maravilha vocês nunca falharam então portanto desde que foi criada lá pelo Tonkin Tonkin é inglês né a coisa continuou e aí não teve solução de continuidade com relação à edição né ela sempre existiu né é um marco é um é um motivo de orgulho né nossa maravilha se sustentar um trabalho como esse meu jovem que prazer falar com você nós estamos encerrando a nossa entrevista nós vamos convocar você uma vez por outra e aí a gente vai fazer um calendário pra ver olha esse período é o período bom o melhor pro Pavinsky por Roger maravilha meu amigo e que aqui no programa Esperanto da Língua da Fraternidade estamos à tua disposição hoje na rádio nós temos cinco a seis héroes de Esperanto ou seja coisa de Esperanto né para que diminutas tem curso de Esperanto tem Esperanto da Língua da Fraternidade em português de Esperanto que é esse que eu tenho entrevistado você que é apresentado todo sábado né esse sábado de manhã e é representado sexta-feira onze horas da noite e temos mais dois mais três um que ligado com ideais espírita e o outro que é todo em Esperanto que a gente põe no site da rádio que chama-se lá Consolanto isso é mais ligado aos ideais espírita e lá Esperanto na Língua da Fraternidade ou seja Esperanto na Língua da Fraternidade que parece mais ou menos com isso que a gente está fazendo atualmente e também tem o outro que é Espiritismo Esperanto e Evangelico que é Movimento Espírita ligado à Federação Espírita meu jovem que prazer falar com você não vou dizer as suas últimas palavras mas suas palavras de despedida desse momento porque nós vamos nos falar quem sabe até em Ribeirão aí na tua cidade o ano que vem não é o ano que vem assim realmente na tua cidade é o ano que vem é verdade então aguardo vocês aqui aguardo vocês Joanildo porque nós temos programação de um congresso de Esperanto brasileiro aqui na cidade que era prazer acontecer este ano mas por conta da pandemia não foi adiado agradeço pelo convite parabenizo você também por tantos anos à frente da divulgação do Esperanto e é um prazer falar com você e com seus ouvintes da rádio Rio de Janeiro e nós falamos com o nosso queridíssimo Roger e Pavim vocês gostaram eu gostei muito temos aqui a seguir meu jovem técnico que maravilha nós estamos terminando que coisa séria a resposta correta só podia ser a letra A a Marta também está participando conosco e aí quanta gente participou e olha o Júlio Cal também participou também João Constante eu vou mexer pra lá vou mexer pra cá e vou fechar os olhos e saiu pro nosso queridíssimo Fernando lá de Madureira que maravilha vamos embora vamos nessa desevido da com Jesus a rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto a língua da fraternidade Música 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 Música